Bem que eu te avisei, viu, foi bom esperar Pra que tanta pressa se uniu Um final de deságua no mar Não há mais segredo O medo fugiu Depois das águas de março Nem o sol de abril Bem que eu te avisei, viu Pra não desesperar A paixão é fera A hora da gente ir se amar Somente o coração tem forças pra desafiar A água, o fogo até o ar Transformado em sonho, a saudade, o sorriso, a dor O sol já se pôs Bem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar E o sol Com a vida juntou Eu, você e o amor O sol já se pôs Bem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois A lua é de nós dois Nada vai nos separar E o sol Com a vida juntou Eu, você e o amor Eu, você e o amor